Olá meus amigos, você que acompanha o Acontece nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e no Youtube. Você que também acompanha as notícias aqui da região noroeste do estado do Ceará através do blog Acontece, está sempre ali colocando para você as principais notícias, inclusive as que foram destaque nacional na mídia, a gente coloca para você. Hoje, no Política em Foco desta semana, estarei falando sobre o Fundeb, sobre as sobras da subvinculação dos 70% do Fundo Nacional da Educação. Olha, muitas prefeituras estão fazendo rateio das sobras do Fundeb, que antes era 60% e agora é 70%. Com isto, houve sobras em muitas prefeituras. Algumas prefeituras publicaram notas de esclarecimento porque não vão pagar abono para os professores. alguns, algumas prefeituras, já estão investindo 70% no pagamento de profissionais da educação e exercício. Por isto, não vão pagar abono como o 14º. Então é bom que as prefeituras realmente façam isso para esclarecer para a população e também para os servidores da educação o motivo pelo qual não vão poder pagar o abono. Isto é muito importante que as prefeituras façam isso. Outras, através da imprensa, justificaram as sobras do Fundeb, dizendo que não tinha em que investir, por isso sobrou dinheiro, está sobrando dinheiro. E tem cada justificativa absurda que, por exemplo, um prefeito dizer e um secretário de educação dizer que não tinha onde investir e que a preocupação, nesse momento, seria a questão da saúde, por conta da Covid, realmente não justifica. Porque saúde é saúde, educação é educação. Tem como cuidar dos dois. Tem como cuidar dos dois. Não pode só pensar na saúde e esquecer a educação. Como teve um prefeito que disse que não tinha em que investir esse dinheiro, por isso está sobrando. Em tempos de pandemia, por que não investiram nas escolas, que muitas delas estão sucateadas? Por que não investiram em tecnologia para que essas escolas possam, aí no retorno das aulas, receber esses alunos com estrutura que tantos professores e os alunos merecem? Agora, prefeito ou secretário de educação chegar a dizer que teve sobras do Fundeb, porque não tinha em que investir, porque as escolas estavam fechadas, foi no caso aí de um prefeito, eu não me recordo aqui bem o nome desse prefeito. Cara, não tem como. A justificativa dessa aí é capenga. Por que? Mesmo que as escolas estejam fechadas, mas um dia a nossa esperança é que elas reabram e que recebam os alunos e os profissionais que lá trabalham. Então, senhor prefeito, você teria que investir na estrutura da escola, em tecnologia. Agora, dizer, ah, sobrou dinheiro porque não tinha em que investir. Pelo amor de Deus, porque as escolas estavam fechadas. O que é que é isso? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre esse assunto, já já explicando para você e dizendo o nome das prefeituras que aqui no Ceará que já fizeram o rateio das sobras do Fundeb para os profissionais da educação. E também vou estar falando especificamente de algumas prefeituras daqui da nossa região que ainda não pagaram e dizer o porquê conforme o levantamento que eu fiz. Volte já já falando sobre esse assunto aqui no Acontece, no quadro Política em Foco, que eu faço todos os finais de semana no YouTube. Olá, aqui de volta com você no segundo bloco do Política em Foco. Olha, eu estava falando sobre as sobras do Fundeb, que antes os municípios tinham que investir 60% do dinheiro da educação, do Fundeb. 60% e agora é 70%. Então, por isso, muitos dos municípios têm sobras do Fundeb. E aí, o prefeito tem que investir esse dinheiro nos profissionais da educação, seja em forma de abono, no 14º salário, 15º, 16º, até 18º, 9º, até o 20º, que é o caso do município de Uruoca, que segundo informações vai pagar até o 20º salário. Bom, cada caso é um caso. E eu venho aqui dizer para vocês que, conforme a lei 14.113 de 2020, ela estabelece que 70% seja para profissionais da educação, exercício, e os outros 30% para manutenção e pagar pessoal terceirizado. É bom que se entenda isso. Tudo bem? Então, vamos adiante. Os prefeitos podem ser punidos se não utilizarem as sobras do Fundeb, se não ratearem para os professores. Eles podem ser punidos. Então, muitos prefeitos já estão pagando o 14º, 15º salário, mas não é porque eles são bonzinhos. Ah, o prefeito da cidade tal, bonzinho, está pagando a boa para os professores. A gente pode aqui citar o caso de Uruoca, Granja, Camusim, Barroquinha, Maracanau, Ararandá, Russas, Jaguaribe, Ubajara e Sobral. Mas não é porque o prefeito é bonzinho. É porque se ele não pagar os professores, se ele pagar esse 14º, 15º do dinheiro que está sobrando do Fundeb, ele pode ser punido. Pode até ficar inelegível. É improbidade administrativa, acredito eu. Então, eles têm que pagar. Agora, esta sobra pode ser usada em 2022, até para pagar o reajuste do piso salarial, que vai aí mais de 30%, se não me engano. Pode ser pago. Esse dinheiro pode ser usado para pagar esse reajuste no ano que vem. Mas isso depende da aprovação de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, já aprovado pelo Senado. Se por acaso os deputados não aprovem e os prefeitos não paguem, quer dizer, não rateiem esse valor da sobra do Fundeb, ele poderá ser punido, ele vai ser punido. Então, aí, menos de 20 dias para o final do ano, muitos prefeitos estão aí preocupados, apelando para os deputados colocar em votação e aprovar logo esse projeto de lei para que eles não sofram sanções. Eles estão contando que esse projeto seja aprovado para que eles utilizem essas sobras no ano que vem, principalmente para pagar o reajuste do piso salarial. Mas, olha só, prefeito, cara pálida, principalmente você que disse que não tinha onde investir. Tomara que os deputados não aprovem. É para você ser punido. Bom gestor, sabe administrar, sem estar recorrendo a essas questões. Está fazendo tudo direitinho. Eu quero até aqui fazer aqui uma ressalva sobre Martinópolis. Martinópolis, no início do ano, a arrecadação estava inferior à necessidade, eu estou falando referente ao Fundeb, a necessidade da folha de pagamento dos profissionais de educação. Só que depois foi melhorando, foi melhorando. Segundo informações do presidente do conselho do Fundeb em Martinópolis, inicialmente a folha da educação estava superior ao que estava arrecadando. Porém, a partir de agosto, se eu não me engano, a partir de agosto, começou a ter sobras. Então, você imagina só, de agosto até agora dezembro, acumulando aí 100 mil, 200 mil, 150 mil, porque eu fiz uma avaliação no mês de novembro, Martinópolis recebeu mais de 150 mil. Isso em relação a 2020. Então, sempre está tendo sobra, né? Então, se tiver sobra, o prefeito Betão terá que, de certa forma, dar um jeitinho de ratear com os professores. Ou então, no último dia do ano, ele já antecipar o salário do mês de janeiro. para começar a zerar, para aí não correr o risco de sofrer sanções. É isso? Estou aqui o meu esclarecimento. Eu volto já já, antes do próximo bloco, para poder esclarecer, para você que acompanha o Acontece, para você, profissional da educação, por que o Uruoc já pagou a bônus para os profissionais da educação, e Martinópolis ainda não. Marroquinha também, camucinha em granja, né? Já já eu explico para você. Vem comigo. Volto já. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri